Olá gente, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês uma linha de tratamento para os cabelos que é a Umedilis Babosa Mix da Nova Muriel Os produtos são indicados para cabelos ondulados, cacheados e crespos Então se você se interessa por esse tipo de vídeo, fica aí que eu vou contar tudinho sobre todos os produtos Música Gente, o calor aqui em São Paulo está infernal Eu estou com uma janela aberta aqui, uma janela aberta aqui, com ventilador aqui, bem na minha frente E mesmo assim eu estou suando, está muito calor Então vocês vão ouvir barulho de carro passando na rua, meu filho gritando, vizinho gritando E meu irmão está martelando não sei o que lá atrás Então gente, desculpa, mas essa é a única maneira que eu tenho para gravar para vocês Porque não tem um ar-condicionado aqui na minha casa, não tem como eu gravar para vocês num ambiente geladinho Que era o que eu merecia, né? Vocês sabem o que é babosa? Alguns devem conhecer como aloe vera, que é a mesma coisa E tem outros nomes também, mas eu nem sei todos os nomes Enfim, eu já conhecia, porque na minha adolescência não existia muito produto para cabelo, sabe? Era shampoo e condicionador, que eu lembro que eu chamava de creme rince, né? E não tinha muita máscara, eu acho que depois, quando eu já estava um pouco maiorzinha assim Já apareceu uma máscara de tratamento, que era a única que tinha Mas não tinha muita coisa, né? Eu não sei nem como os cabelos sobreviviam Aliás, o meu sobreviveu porque eu não usava chapinha, não usava secador, não pintava o cabelo Então até que dava para aguentar, né? Hoje em dia, jamais, não tem como Enfim, mas muita gente usava a babosa naquela época A babosa é uma planta medicinal que é usada também para tratamentos capilares Como queda de cabelo, eliminar a caspa, para dar hidratação E também estimular o crescimento Essa linha Umidilis, ela é composta por quatro produtos Que é o shampoo, o condicionador, a máscara e o ativador de cachos É uma linha indicada para uso diário, ela não contém sal E como eu falei no começo do vídeo, é indicado para cabelos com curvaturas 2 ABC, 3 ABC e 4 ABC A linha promete um cabelo mais resistente, mais forte, com hidratação, maciez, muito mais brilho Enfim, um aspecto muito saudável para os fios Sua fórmula contém depantenol, composto de aminoácidos e extrato de babosa no shampoo E óleo de babosa no condicionador, no ativador de cachos e na máscara Bom, o ideal é você usar linha completa porque um produto vai complementar o outro E respeitar o tempo de duração Nossa, tá demais esse barulho, né? O tempo de duração que você tem que ficar com o produto no cabelo Principalmente as máscaras Aquilo que vem escrito ali no rótulo atrás Vem escrito que é para você seguir aquilo Os produtos já foram testados E o que tá ali é para você seguir Então vamos usar e respeitar direitinho o que tá escrito ali no modo de usar no rótulo da embalagem Bom, eu vou mostrar agora a linha para vocês A linha completa tá aqui, ó Vamos ver se cabe tudo na minha mão Aqui, aqui E aqui, ó Eu adorei essa embalagem aqui, essa cor, adoro verde Ah, eu tô bem com cara de Natal, olha aqui Olha, não foi proposital, mas tá com cara de Natal Enfim, vamos lá Olha, primeiro Ah, outra coisa Seguir o passo a passo que eu tô falando Que eu vou falar aqui pra vocês agora É essencial pra que funcione E pra que dê certo pro seu cabelo Tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer É lavar o cabelo, né? Então esse aqui é o shampoo Ele é fio pool É limpeza essencial, tá escrito aqui Porque você tem que lavar a cabeça, né? Antes de passar todos os produtos Você vai ter que lavar o cabelo Então, é... É essencial, uso diário Eu já falei isso pra vocês E ele é turbinado com Depantenol, composto de aminoácidos E extrato de babosa Ele promete cabelos mais resistentes Brilho e maciez Gente, eu já fiz todo o processo E esse aqui já tá o resultado do meu cabelo Vocês já podem ver Eu esperei ele secar Pra vir aqui gravar o vídeo pra vocês E ele já tá bem sequinho, ó Essa embalagem, ó Aqui tem o desenhinho da babosa Pra quem não sabe o que é a babosa É essa planta aqui, ó A embalagem do shampoo é de 250ml O cheirinho dele é bem suave Mas bem suave mesmo É um cheiro gostosinho, assim Meio docinho E ele... Todos os produtos Eles são bem levinhos Não pesam no cabelo E eu vou mostrar pra vocês A consistência do shampoo Olha só como ele é líquido Ele é bem líquido, ó Ele escorre, tá? Ele faz bastante espuma no cabelo E eu gosto de shampoo perolado Meu cabelo se dá bem com shampoo perolado Eu costumo usar o shampoo mais até consistente Então quando eu passei na cabeça Eu achei que talvez não fosse funcionar Mas funcionou muito bem Fez uma espuma na quantidade assim que eu gosto Legal E o meu cabelo ficou bem... Bem suave, assim Bem levinho Logo após a lavagem do shampoo É indicado que você use a máscara Então a máscara é essa daqui Desse potinho É a quantidade que vem aqui de 300g Vamos ver o que que tá escrito aqui Ah! O que tem de diferente do shampoo É que no shampoo continha... O que tem o shampoo? No shampoo continha extrato de babosa E aqui na máscara Tem óleo de babosa Então assim Ele deixa o cabelo Quando você passa Ele deixa o cabelo assim Bem... Você sente ele... Como que eu vou dizer? Hidratado, assim Você sente que o seu cabelo Tem mais água do que o comum Porque às vezes você faz uma nutrição Você não sente que o seu cabelo Você sente que o seu cabelo Um pouquinho mais pesado, né? Esse aqui não Ele fica bem úmidozinho, assim O cheirinho dela É um pouquinho diferente do cheiro É um cheirinho mais forte Do que o cheiro do shampoo Eu acho que tem até um pouco Mais de perfume Nela E... Mas ela é muito boa Muito boa Achei que hidratou meu cabelo Na medida que eu gosto E... Ela tem pH 2.5 Então é bem baixo Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui Então aqui diz que tem uma hidratação É robusta, né? Deve ser uma hidratação profunda E com efeito imediato E é realmente o que acontece Você... Já de primeira que você passa Você já sente o seu cabelo assim Bem hidratado As cutículas dos seus cabelos Ficarão alinhadas Derrubando o frizz Dando maciez e movimento aos cabelos Além de um brilho único Aí aqui tá explicando o modo de usar Como é que você vai usar ela Você vai lavar o cabelo, né? Como eu expliquei com shampoo Aí você vai aplicar nos cabelos úmidos Não molhados, gente Tira o excesso de água dos cabelos E aí você aplica a máscara Faz massagem Como você faz De que tá acostumada a fazer, né? Como de costume E... Deixa agir Por pelo menos 10 minutos E no máximo 20 minutos Após isso Remova toda a máscara do seu cabelo Então enxágua bastante Até sair tudo Depois da máscara Você vai complementar com o condicionador Pra fechar totalmente as cutículas do cabelo Porque esse condicionador É um condicionador selante, gente Olha aqui, ó A embalagem dele é de 250ml E ele contém as mesmas coisas que a máscara Aliás, ele é bem parecido com a máscara A consistência dele muda talvez um pouquinho Ele é um pouquinho mais... Mais aguadinho Não diria aguado Mas... Mais emoliente mesmo Do que a máscara Aí ele diz aqui que o efeito, ó Pode ser usado após o shampoo Mas o seu efeito é potencializado Utilizando a máscara Então você tem que usar a máscara Pra ele funcionar perfeitamente O condicionador, tá? Então por isso que eu falei É necessário que você use a linha completa Pra ter o resultado que eles estão prometendo aqui, né? E depois que você usar o condicionador Aí sim você vem com o ativador de cachos Tá? Esse ativador de cachos eu gostei bastante Eu tenho um sério problema com o ativador de cachos Porque nem todos são legais pro meu cabelo E o meu cabelo é difícil de cachear É bem difícil de cachear Então eu gostei dele Ele é bem levinho Ele não pesa no cabelo Porque cremes que deixam o ativador de cachos Que deixam o meu cabelo mais pesado Aí que não faz cachos de jeito nenhum Então esse conseguiu, ó Deixar meu cabelo cacheado Olha lá Ele não ficou pegajoso Ficou... eu gostei Ficou macio Ó O cheirinho dele também Hum, é bem gostosinho É parecido com o da máscara Ó, e ele, ó É bem mais... não é tão consistente também, ó Olha aqui, ó Ele até escorre Vou até aproveitar e passar mais um pouquinho aqui, ó Como ele é sem chave Você pode passar com o cabelo molhado Com o cabelo seco Eu geralmente passo com o cabelo úmido, né Vocês já sabem a finalização que eu uso Tem aí em vídeos anteriores Minha finalização Então... eu gostei dele É... eu confesso que eu não sei Eu acho que ainda tá com um pouquinho de frizz o meu cabelo Eu não sei se é porque eu tô direto aqui nesse ventilador Que tá direto na minha cara Se é porque também tá muito quente hoje Eu vou ter que passar Hoje foi a primeira vez que eu usei Eu já usei, já vim fazer aqui o vídeo pra vocês Então eu não sei se tem a ver com a temperatura O clima de hoje Eu vou ter que fazer ele no outro dia também Eu vou ter que utilizar pra ver como ele vai ficar Mas no geral eu gostei bastante O cabelo fica com um cheirinho muito bom Muito bom, o cheirinho dele mesmo E... ó E esse aqui é o resultado do meu cabelo Então assim, ele funcionou no meu cabelo Ele fez cachos É... o que eu... O que eu gosto, assim, nos produtos Shampoo, condicionador A máscara pra hidratar E o ativador de cachos Enfim, eu gosto quando meu cabelo faz cachos fácil Então isso, os produtos conseguiam Principalmente o ativador de cachos Ele fez cachos fácil E deixou meu cabelo solto Meu cabelo não tá pesado Eu só achei que ele não tá alinhado Como prometeu ali Toda linha Promete alinhar os fios E as cutículas Enfim, confesso que eu não achei Tudo isso Tá? No geral, eu gostei Mas eu acho que Alguma coisa ali não deu certo Eu não sei se esse ventilador Tá na minha cara Ou se, como eu falei Esse clima muito quente de hoje E é isso aí, gente Me conta se vocês já usaram essa linha Se vocês já tinham ouvido falar nessa linha E o que vocês acharam Quero saber outras opiniões De repente se você tem a mesma opinião que eu Ou não Essa linha foi lançada esse ano Os produtos são baratinhos Vale super a pena você testar E depois me contar O que você achou sobre eles Tá bom, gente? Então um beijo E até O que você achou sobre eles